E aí filhão, nós estamos aqui ainda na rodovia, porque hoje eu estou com vontade de andar na rodovia para meditar Escutando aqui o famoso rap quebra de asa, sabe o que é quebra de asa? Não? Depois você vê o que é quebra de asa esse caminhoneiro aí Então nós vamos falar hoje sobre matriz de energia, tá? Tipos, a divisão clássica para você ficar feliz As matrizes de energia, a matriz energética, ela gira o mundo todo Desde indústrias, desde os automóveis, os veículos, a residência, o campo, tudo está ligado a isso Bom, então rapidamente nós vamos falar aqui agora Para fins didáticos e de vestibular você divide as matrizes em dois grandes blocos Isso meu filho, passa pela direita, você está certinho Primeiro bloco, as matrizes não renováveis Os combustíveis fósseis por ordem de surgimento no planeta Carvão mineral, cuja origem é terrestre, sepultamento das florestas do carbonífero Petróleo, cuja origem é marinha, fitoplanctons geralmente E o gás que nós temos Então são os combustíveis fósseis Que segundo alguns é responsável pelo aquecimento global do planeta que nós vivemos hoje Depois nós temos a energia nuclear, fontes nucleares Então essas são energias que nós chamamos de não renováveis Elas predominam no mundo, predominam no mundo No Brasil também, mas o Brasil tem quase 45% de energia renovável Cuidado com isso, hein E depois nós temos energias renováveis No caso aqui nós temos a energia Gerada, a geração hidrelétrica Hidrelétrica que gera energia elétrica Nós temos a energia da biomassa, lenha, o etanol, o biodiesel Temos energia maremotriz pelas marés Temos a energia geotérmica de geysers e vulcões A energia eólica que inclusive caiu na Unesp esses dias atrás Ali no Nordeste nós temos o maior potencial eólico graças aos ventos alíseos de Nordeste E nós temos também a energia solar Que o Brasil tem um grande potencial desse tipo de energia E lembrando a vocês, cuidado Energia nuclear, apesar de ser considerada uma energia não renovável Ela é considerada uma matriz limpa Por que uma matriz limpa? Porque ela não emite gases, estufa ou gases que contribuem para o aquecimento global Entendeu? Cuidado com isso, hein Então fica conosco, bora no canal Seu professor deverá sobremaneira Agora cuidado antes de terminar A principal matriz de energia no Brasil ainda é o petróleo Entretanto Quando você fala em energia elétrica somente Você tem as hidrelétricas E outra situação Quando você pega a matriz renovável O etanol supera as hidrelétricas Mas se for só energia elétrica, são as hidrelétricas Cuidado com isso nas provas de teste Fica conosco Dá aquele joinha se quiser Se não quiser problema não é meu É nóis que tá curtindo aqui o rap quebra de asa Quebra pra lá, quebra pra cá e vambora